Kaliningrad é um ex-clave de Rússia, ali ao norte da Polónia. Nós, neste fim de tarde, não estamos no ex-clave, mas estamos no enclave. Enclave Jagós, em terra de Saloios. Ou seja, a região Saloia tem um enclave onde não estão Saloios, estão Jagóses. Agora, vamos lá ver quem é que sabe o que é um Jagós e onde é a terra dos Jagóses. É uma terra magnífica que tem uma praia como esta. Já repararam? Está ali um quebra-mar natural, de maneira que, ó, mesmo nas marés vivas, aquilo de reventar ali e daquelas rochas para aqui, está quase uma piscininha, onde se pode... Aí, pá, este telemóvel tem cá um zoom, é que a Saloia TV é feita com telemóveis. Isto é tudo feito com telemóveis. Agora, esta praia, não, já existia muito antes dos telemóveis. Até muito antes da humanidade que depois inventou os telemóveis. Pois claro, tanta conversa para dizer que estamos na terra dos Jagóses. Vamos lá ver, se adivinham, onde está a Saloia TV. Desta vez, estamos na terra dos Jagóses, que é em plena região de Saloia. Vai mais uma ajudinha? Conselho de Mafra. É no Conselho de Mafra. Na bonita... Onde o mar é mais azul, nas lindas praias do céu. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia.